Rui Smedo, vice-presidente do PICV, é adorvante líder, o líder interino deste partido em substituição de Janira Alfeira Almada. A decisão foi tomada ontem durante a reunião da Comissão Política Nacional dos Tambarinos. Efetivamente, na sequência da reunião da Comissão Política Nacional de 29 de maio, que tomou conhecimento do pedido de demissão, portanto, da Presidente do PICV na sequência das eleições relativas, caberia à Comissão Política Nacional, em reunião, convocar expressamente para o efeito, tomar conhecimento, reconhecer a vacatura e escolher de entre os três vice-presidentes aquele que deverá conduzir os destinos do partido. E essa reunião, portanto, foi realizada ontem e a escolha, portanto, recaiu sobre o vice-presidente, camarada Rui Smedo, que vai, portanto, conduzir o partido nos próximos 180 dias, assim como prevém os estatutos, uma vez que também o Conselho Nacional do passado 29 de maio marcou já para 19 de dezembro a realização de eleições para a eleição do novo presidente do partido e marcou, portanto, para final de janeiro de 2022, a realização do Congresso para eleger os restantes órgãos.